Acompanhar Não, a gente só quer saber se o senhor pode atuar Porque marronzinho em Jiquitiba com boleta é jogo do bicho A gente sabe que vocês não podem multar Mas a carreta tá aqui obstruindo Tá obstruindo mais do que os jovens aqui, ô diretor A gente só quer saber se o senhor pode tomar atitude Tem uma correta O senhor pode ir comigo até a carreta? Mas por quê? Ué? Olha só, no momento o diretor de trânsito Nomeado por portaria um cargo de confiança do prefeito Ele não quer sequer orientar o motorista De uma carreta que está encostada na curva Obstruindo o trânsito Olha só Essa é a cidade sem lei E olha só, o marronzinho que não quis acompanhar um jornal agora é sério Não quis pelo menos orientar Aquela carreta que está na faixa amarela na curva Olha só Para tirar o veículo ali que está obstruindo a rua Eles estão exclusivamente para fiscalizar o teia cultural Olha só Eles estão ali Ociosos Enquanto uma carreta comete uma infração aqui, ó A metros dos mesmos E sequer eles querem tomar uma atitude Olha só a faixa amarela Essa é a cidade sem lei Onde marronzinho com boleto É jogo do bicho Obrigado 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 Obrigado